Correu notícia de um gaúcho lá da estância do paredão Tinha um cavalo, torvilho negro, foi mal domado, ficou redomão Esse gaúcho, dono do pingo, desafiava qualquer peão Dar o torvilho negro de presente pra quem montasse sem cair no chão Eu fui criado na lida de campo, não acredito em assombração Fui na estância topar o desafio, correu boado na população Fui na estância do paredão